Papai Noel em todos os cantos e uma árvore de Natal toda enfeitada. Maria das Dores adora o período natalino e decora sua casa todo ano com ornamentos temáticos. Mas será que está tudo seguro? Nós levamos um técnico de segurança do Corpo de Bombeiros para inspecionar os ornamentos e as fiações elétricas. E para a surpresa de Maria... Diferença de cabo, potenciais também diferentes. Porque esse cabo tem uma certa amperagem, uma certa voltagem. Esse outro é outro tipo de fio. O correto seria ser um fio único, uma peça única. Na parte de dentro, mais observações. Evitar a colocação de vários plugues de alimentação de energia numa mesma fonte alimentadora. Porque ocasiona um aquecimento desse fio. Ora, imagina que está passando energia ali em alta velocidade, em alta quantidade. Esse fio vai tender a aquecer. E aí é uma fonte de potencial de incêndio. No caso aqui, por exemplo, que uma só instalação não dá para a árvore toda. Nesse caso aqui, que são quatro instalações. Como eu faria? Seria um cabo apropriado para isso. É o chamado cabo PP, que é um cabo mais robusto. A bitola do fio é uma bitola maior, com um diâmetro maior. Cabo BB. PP. PP. Que é um cabo protegido de forma especial para esse tipo de instalação. E ao final, recomendações feitas e as dúvidas tiradas. Gostei muito da explicação, porque às vezes a gente pensa que está certa e não está. Tenho muito cuidado, mas mesmo assim ainda teve muitas falhas. Mas eu espero que o ano que entra não vai ter nenhuma. Muito obrigado. Tchau.